Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai iniciar hoje a nossa videoaula da unidade 2. A unidade 2 contempla produtos notáveis e frações. Para essa unidade eu escolhi um exemplo, para vocês terem uma noção direta, mais rápida, mais breve, do que vem a ser produtos notáveis. A ideia de produto notável é aquilo que você vai notar facilmente, só que isso não é necessariamente o que ocorre em matemática. Se alguém aí da minha época vai lembrar dos Thundercats, tinha um cara lá que tinha a visão além do alcance e essa é a hora de você ter a visão além do alcance. Então eu escolhi essa expressão aqui, a gente tem uma multiplicação, é uma razão aqui, uma divisão e eu quero simplificar essa expressão. O que é a ideia de simplificar? É tornar aquilo mais simples possível. Então você tem uma expressão como essa aqui, ela envolve já um produto notável, aí vocês vão entender o que é esse produto notável e eu quero simplificar ela. Se você olhar aqui, você vai ter a mais b que multiplica a menos b, tudo isso é dividido por a ao quadrado menos b ao quadrado. Quando eu falei que vocês teriam que ter uma visão um pouco mais além do alcance, a ideia é essa agora. Para quem já estuda matemática e está habituado com essas coisas, vai perceber que essa expressão aqui de cima é exatamente igual a de baixo. Só que a gente não percebe isso só olhando rapidamente se você não está habituado ou acostumado a trabalhar com matemática. Então a gente vai desenvolver ela e vai tornar ela igual. E essa é a ideia de você buscar o que são, o que é produtos notáveis. Como é que eu vou trabalhar com essa expressão aqui? Eu tenho um produto aqui em cima. Então eu vou multiplicar o que está dentro do primeiro parênteses com o que está dentro do segundo. E aqui a gente aplica uma propriedade que chama distributiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse primeiro a aqui vai multiplicar tanto o a que está no próximo parênteses quanto o b também. E a mesma coisa vai ocorrer quando eu multiplicar b por a e b por b. Aqui já é interessante a gente ir lembrando, se alguém tiver alguma dificuldade depois, que vai envolver também regra de sinal. Como é que a gente vai efetuar a multiplicação? Quanto é a vezes a? A vezes a é a ao quadrado. A vezes b é a vezes b. Só que aqui tem menos b, então é menos ab. Já multipliquei o a, como a gente falou, aplicando a propriedade distributiva, tanto pelo primeiro a quanto pelo b. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que eu vou utilizar o b agora. Então eu vou multiplicar b vezes a. B vezes a. O b ali é positivo, o a também. Aqui eu vou escrever b vezes a, depois eu faço uma observação para vocês entenderem. Agora eu tenho aqui b vezes menos b. E isso vai me dar menos b ao quadrado. Na parte de baixo já está da forma mais simples possível, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, professor, você não falou que a ideia era simplificar? Parece que ficou pior do que já estava. A gente expandiu ainda mais a expressão. Mas agora, com certo cuidado, a gente vai observar ela. Aqui, eu tenho a vezes b, negativo. Aqui, b vezes a, positivo. A vezes b e b vezes a, é a mesma expressão? É. Aqui é a mesma expressão. Não é porque o b está antes ali do a, que mudou a expressão. Como as duas expressões são iguais e têm sinais opostos, eu posso eliminar as duas. Se eu fosse aplicar uma soma, daria zero. O que resultou de tudo isso? Resultou que na parte de cima só sobrou a ao quadrado menos b ao quadrado. E isso tudo também está dividido por a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a gente queria simplificar a expressão, utilizando a ideia de produtos notáveis. O produto notável era você perceber que esta expressão aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado é exatamente igual a menos b, que multiplica a mais b. Então, essas expressões são iguais. E é isso que a gente entende por notável, por ser notável. É lógico que, à medida que você vai se familiarizando com a disciplina, vai ficar fácil para você identificar essas situações que vão ocorrer lá quando você tem uma fração. E agora a gente vai simplificar ainda mais. Essa expressão é exatamente igual à expressão que está na parte de baixo da fração. Ou seja, tudo isso aqui é igual a 1. Aí sim ocorreu uma grande simplificação. Então, ainda na unidade 2, agora a gente vai ver um exemplo de frações. Então, geralmente as pessoas fogem um pouco das frações, não é os números que são mais, vamos dizer assim, que as pessoas gostam mais, mas elas são necessárias e vocês vão se deparar com elas o tempo todo, seja na resolução de exercício, resolução de uma equação, numa divisão que você tem que efetuar, você vai encontrar frações. Então, a gente vai ver um exemplo básico de como trabalhar com uma fração, como é que eu somo, como é que eu subtraio, como é que eu multiplico, como é que eu efetuo uma divisão de fração. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, todo mundo conhece uma fração. Ela vai ser composta aqui por dois números, a parte de cima e de baixo, que eu já falei lá na unidade anterior, que é o numerador e denominador. É importante que você conheça o termo correto, mas nada impede de se chamar de parte de cima e de baixo. Não é um crime, não tem qualquer problema. Eu tenho uma fração e eu quero adicionar ela com outra fração. O mais cuidado, o mais rápido, o mais breve, seria fazer o quê? Vamos somar a parte de cima com a de cima, a de baixo com a de baixo. Só que com as frações isso não ocorre quando você tem no denominador ou na parte de baixo valores diferentes. Então, isso não pode ser feito dessa maneira, só somando parte de cima com a de cima e de baixo com a de baixo. Então, é assim que você faz soma de frações. Como é que eu vou efetuar essa soma de frações? Para efetuar essa soma, a gente usa o que a gente chama de algoritmo. Ou seja, é um processo pronto que você tem, desenvolve esse processo e acaba somando essas frações. Para isso, vocês vão ter que lembrar do que a gente chama lá de mínimo múltiplo comum. Então, eu vou trabalhar com esse mínimo múltiplo comum aqui no cantinho para vocês entenderem o processo. Então, eu tenho um mínimo múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum nada mais é do que o menor número possível que eu encontre, que ele divida tanto o número 2, que está aqui no nosso denominador, e o número 3. Quando você consegue visualizar esse número, é simples. Você não tem a necessidade de ir lá tirar o mínimo. Mas a gente vai fazer esse procedimento para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, tem lá o 2, o 3. Vamos passar um tracinho aqui e vamos começar nossas divisões sucessivas. Pode falar, não é? Eu sempre vou começar dividindo pelo menor número. Então, o menor número aqui é o 2. Então, eu vou começar dividindo por 2. Quando eu dividir 2 por 2, vai ter resto 1. Quando eu obtenho o resto 1, eu já paro de trabalhar com aquele número. Eu atingi o meu objetivo, que é chegar no 1. Nesse caso aqui, nossas frações são simples, vou repetir o 3. Já trabalhei com o 2, já cheguei no 1, que era o objetivo. Agora, passo o 3. E o 3 vai dividir o próprio 3. Eu vou só repetir o 1. 3 dividido por 3 também dá 1. Qual é o mínimo agora? O mínimo é dado pelo produto dos números que estão, no caso de vocês, aí do lado esquerdo, vocês estão me enxergando, no meu caso, do lado direito, do nosso traço aqui vertical. O produto é 6. Então, agora eu tenho ali 6 como o menor número que multiplica, que divide, perdão, ao mesmo tempo, o 2 e o 3. Obtendo o 6, fica fácil de resolver. Você vai colocar o 6 aqui embaixo e vai efetuar o algoritmo que eu falei. Lembrando desse algoritmo, eu sei que todo mundo já fez esse cálculo, então é só relembrando mesmo. Eu vou pegar esse número aqui, que é o 6, vou dividir ele pela parte de baixo aqui da minha fração, que é o 2, e multiplicar com a de cima. Então, fazendo lá, 6 dividido por 2 dá 3, e 3 multiplicando por 1, 3. Como a gente está falando de soma, então a gente vai manter o sinal aqui. É só somar. 6 dividido por 3 agora dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. Já terminei o meu cálculo? Ainda não, porque é possível somar os números aqui na parte de cima. 3 mais 4, 7. Então, tem um exemplo de soma de frações, aonde 1 meio mais 2 terços vai gerar o resultado 7 sextos. Agora a gente vai passar por um próximo exemplo, que é a multiplicação de fração. Antes de eu concluir o exemplo de multiplicação de fração, se aqui fosse uma subtração, a única diferença é que o sinal aqui seria de menos. Então, tanto a soma quanto a subtração, o procedimento é o mesmo. Só cuidando do sinal, você obviamente está somando ou subtraindo. Na multiplicação de fração, normalmente, é o cálculo que os alunos preferem. Por quê? Porque ele é simples de resolver. Se eu vou multiplicar lá, 2 sétimos vezes 3 quartos, é extremamente fácil. Por quê? Porque aqui não tem um algoritmo, um cálculo, tirar mínimo. Não. Aqui é bem simples mesmo. Basta eu multiplicar numerador com numerador, e denominador com denominador. E efetuar as possíveis simplificações, se for o caso. Aqui eu vou multiplicar primeiro, depois eu efetuo a simplificação. Você pode também simplificar antes de multiplicar, se for de teu interesse. 2 vezes 3, 6. E 7 vezes 4, 28. Está feita a multiplicação. Sem segredo nenhum. Multiplica a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Quando é possível ainda, aqui já está o resultado, 6 e 28 avos, simplificar é muito comum simplificar. Eu não vou exigir de vocês, necessariamente, que nos nossos exercícios, você efetue essa simplificação. Não é que eu, o professor Fabrício, quero isso de você. Mas você vai se deparar em qualquer outra atividade com a simplificação feita até o fim. Enquanto for possível simplificar, vai ser simplificado. Então, aqui, eu tenho números que podem ser divididos ambos por 2. Então, eu divido tanto o numerador quanto o denominador por 2. 6 por 2 vai dar 3. 28 por 2 vai dar 14. Agora, eu tenho o resultado que os números, só por curiosidade, a gente chama eles de primos entre si. Então, eles não têm mais como ser divididos. Não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo. Esse é o nosso resultado da multiplicação. Agora, para fechar, a gente vai ver um exemplo da divisão de fração. Divisão de fração, muitas vezes, causa um pouquinho de confusão, mas vocês vão ver que é extremamente simples. Eu vou fazer pelo método tradicional, mas já deixei um vídeo para vocês lá também, que tem outros métodos de efetuar essa divisão. Então, imagina lá que a gente quer dividir 3 sétimos, aí o traço maior aqui, por 5 quartos. Como é que eu vou efetuar essa divisão de fração? Também vou recorrer a um algoritmo. O que é um algoritmo? É aquilo que tem pronto. Então, é como eu não gosto de usar muito esse termo, mas é uma receita mesmo. Então, você vai seguir aquele padrão e vai conseguir. Como é que eu faço isso? Eu mantenho a minha primeira fração, 3 sétimos, e agora eu vou utilizar para divisão a multiplicação. Só que eu não posso simplesmente multiplicar uma pela outra. Para o resultado ocorrer, a gente vai inverter o numerador e denominador da fração que está na parte de baixo. Então, eu passei da divisão para a multiplicação, só que invertendo a minha fração. Ela é 5 quartos aqui, vai virar 4 quintos. Então, o que a gente fez? Transformou a divisão para tornar mais fácil o cálculo em uma multiplicação. E a multiplicação a gente já conhece. Do exemplo 2. Então, basta multiplicar a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. 3 vezes 4, 12 e 7 vezes 5, 35. Está efetuada a multiplicação. Não é possível simplificar mais. Então, esse é o nosso resultado final. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.